Sabe tudo de construção então? Brinquedo não Em 45 Tocando instrumento 45 anos tocando... Saxofone? Não, toquei 20 anos e toquei pistão Pistão 20 anos E 25 saxofone Saxofone E tem um sax aí novinho Mas não toco mais Não toco, só de enfeite agora Então porque A nossa bandinha aqui, a orquestra Cabu já tá negócio de 12 anos Há pra 13 anos, por aí mais ou menos Então A boca da gente Perde o costume Tem que ficar alegre Ah, não precisa tocar As notas altas não saem Não saem Então, alguma notinha baixa a gente vira Mas do resto Nem adianta pegar porque não saem Certo? Cabu já Perde o costume né Perde o costume de É A manha